Que que é isso? O que você tá fazendo dentro da mala? Ai, somos bombeiros, somos médicos, ai, ajuda, eu tô com dor Agora eu sou um médico e vou fazer um remédio pra Carol usando esse pinito Eu vou colocar esse líquido laranja, agora colocar um pouquinho desse vermelho Vai passar toda a dor da Carol, vai ser muito bom esse remédio que eu vou fazer Colocar esse aqui, esse aqui tira toda a dor, eu vou botar bastante Porque ela tá com muita dor, aí tem que colocar esse aqui, isso aqui é bem pouquinho Isso aqui é xixi de macaco, tem que colocar um pouquinho só assim Agora é só colocar o remédio dentro da seringa e tá pronto! Eu não vou tomar esse remédio! Então deixa eu ver a sua língua, deixa eu ver se tá tudo bem Ah, eu ainda tô com muita dor Eu tenho um remédio que vai fazer a Carol ficar bem É uma injeção de cenoura, você vai ver que você vai ficar bem Ah, minha testa! Eu tô ficando é mais doente! Eu já sei! Enfermeira, traz o soro! Aqui está, ó! Isso aqui é pizza líquida! Você vai ficar bem agora mesmo! Eu vou colocar aqui em cima E aí é só você tomar! Isso é pizza líquida! Você vai tomando e você vai ficando bem! E eu tenho mais uma coisa pra você! Isso, toma tudo! Toma tudo! Eu tenho mais uma coisa que é sorvete líquido! Tem certeza que você é médico mesmo, Dudu? Claro que eu sou médico! Você vai ficar bem agora! Tá tudo certo! Você vai ficar super bem! Eu tô parecendo uma múmia! Tá, é muito engraçado! O Dudu não pode ficar sabendo disso! Eu tô fazendo um esconderijo secreto de doce no meu braço! Deixa eu esconder os doces! O Dudu nunca vai descobrir que tem doces no meu braço! É o melhor esconderijo de todos! Nós vamos agora fazer o desafio do foguete! Tá preparada? Não, eu não quero ir pra lua! Eu vou sair daqui! Não, não, não! Esse foguete não voa! Esse foguete não vai pra lua! Esse é o foguete de slime! Você tá preparada? Sim! Você tem que escolher um desses botões pra apertar! Se você apertar o botão errado, vai cair um monte de slime na sua cabeça! Escolhe um botão e aperta! Vai, vai, vai! Vai, aperta, 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 aperta! Não aconteceu nada! Agora é a sua vez de apertar o botão e tomara que caia slime na sua cabeça! Escolhe! Eu vou apertar o botão azul! Então aperta! Vai! Agora é a sua vez de novo e só tem o botão verde e o botão vermelho! Escolhe uma cor pra apertar! Vermelho! Tem certeza? Sim! Você vai apertar o vermelho! Vou! E se cair a slime? Não quero! Vai, vai! Então aperta o vermelho! Aperta o vermelho! Aperta o vermelho! Nossa! Caiu um monte de slime nojenta verde! Olha aí! Olha quanto slime! Nossa! Você tá parecendo uma minhoca verde! Olha a pura slime! Que engraçado! Você se deu mal! Eu já tô curada e eu também quero ser médica! Mas não é assim pra ser médico! Você precisa aprender a ser médica! E é bem difícil! Como que faz? Primeiro você vai aprender a usar o líquido mágico! Pega esse papel e coloca no líquido! Você vai colocar esse papel no líquido e você vai ver por dentro do corpo das pessoas! Isso! Coloca agora! Coloca! Você vai ver que vai aparecer as partes de dentro do corpo! Vai passando! Vai passando! Uau! Eu não tô acreditando nisso! Apareceu todos os ossos! É o super líquido mágico que faz os ossos das pessoas aparecerem! Você não pode mexer aí nessas coisas, Carol! Isso aí é coisa de médico! Mas eu sou médica agora! E é nada! Você não é médica ainda! Você tem que fazer mais provas pra conseguir se tornar médica! E agora você vai fazer a prova com essas imagens! Tem várias imagens! E você tem que marcar tudo que tem a ver com o médico pra gente saber se você vai poder ser médica! Vai! Isso é muito fácil! Pega a caneta! Tem que marcar tudo que tem a ver com o médico! Marcou isso aí! Esse tá certo! Remédio que o médico dá! Tá certo! A ambulância também tá certo! Que o médico leva as pessoas na ambulância! E as luvas que o médico usa! Eu quero virar uma médica louco! Você ainda não tá pronta pra ser médica! Você vai ter que fazer agora esse teste! Você vai usar essas alavancas pra mexer o braço de robô! E vai ter que pegar essa latinha de refrigerante e trazer ela até o alvo! Vai lá! Pode começar! Tem que mexer aqui as alavancas! Tô nervosa! Vai logo! Vai logo! Você vai mexer as alavancas pra mexer o braço de robô! Vai mexendo! Aqui ele sobe! E aí ele desce! Que legal! Tem que pegar isso! Tem que pegar a latinha e trazer ela até o alvo! Você tem que ser muito boa pra passar nesse teste! Você tá conseguindo! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai mexendo ali e vai mexendo o braço de robô! E tem que colocar em cima do alvo! Vai! Vai! Você vai conseguir! Você vai conseguir! Tem que largar agora sem derrubar a latinha! Levanta de novo o braço de robô! Levantando o braço de robô! Muito bem! Aqui tem várias figuras pela metade! E o desafio é você pegar a outra metade das figuras e completar o desenho! Vai! 3, 2, 1! Valendo! Vai! Você tem que completar certinho! Tem que completar certinho! Completou! Completou! Completou a seringa! Vai! Completa o próximo! Tem que completar o próximo! Qual será que é? Aqui! O hospital! O hospital completou certinho! Olha só! Ficou certinho o desenho! Ainda falta completar! Não sei não se tá certo, hein! Claro que tá certo! E o que é isso que diz necessário? O que é isso que tá errado? Esse aqui é o médico! E essa aqui é a médica! Você trocou! Tira esse! Tira! Esse aqui é aqui! Agora sim completou! E esse aqui completa aqui! Você errou! Agora é o desafio do like! Você tem 7 segundos pra conseguir deixar o like! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Você conseguiu deixar o like! Vamos descobrir se você está curada! Vamos fazer um raio-x! Vai atrás dessa máquina! Isso! Para atrás dessa máquina! E agora eu vou apertar esse botão pra ligar! Vou ligar! Agora dá pra ver todo o seu corpo por dentro! Que cor eu sou? Eu sou rosa! Claro que não é rosa! O seu corpo é normal por dentro! E o que é isso? Tem um salgadinho! Você engoliu um pacote de salgadinho! Como que você engoliu um afim? E um pacote de salgadinho tá mostrando no seu estômago! Ah não! É que eu fui engordado no meu colso! Eu pensei que você tivesse engolido inteiro! O que você tá fazendo aí, Carol? Eu tô fazendo um remédio! Mas você não é médica! Tem mais um teste pra você fazer! Você tem que pintar tudo o que o médico usa! Tem vários desenhos! Mas você só pode pintar! Aqui tá os lápis! Só pode pintar o que o médico usa! Vai! Tem que pintar bem bonito! Não pode errar! Isso aí tá certo! É uma seringa! Isso aí dá injeção! Isso aí o médico usa! Tem a panela! Tu vai pintar a panela? Não! E é a panela! O médico não usa! Tem que só pintar o que o médico usa! Vamos ver se você pintou certo! Esse aqui tá certo! Isso aqui o médico usa! Esse também tá certo! Que é a receita que o médico dá! A injeção! O que que é isso? Você pintou a algema! A algema é a polícia que usa! E não o médico! Mas o médico também usa! Quando o paciente não quer tomar a injeção! O médico prende ele! Que mentira! Que mentira mentirosa! Isso aqui é da polícia! Só esse, esse e esse que tá certo! Esse aqui tá errado! Você não foi muito bem em todos os testes! Mas como você se esforçou! Você conseguiu se tornar uma médica! Aqui está a sua roupa de médica! E agora eu sou médica! É! Virou médica! Que legal! Esse é um presente surpresa! E nós vamos fazer o desafio do refrigerante! Você tem que pegar um refri e colocar aqui em cima! Vai! Vamos ver quem vai fazer a torre cair! Agora eu vou pegar um refrigerante e vou colocar em cima! Quem derrubar a torre perde! Coloca mais um refrigerante na torre! Se cair você perde! Nossa! Já tá bem alta essa torre! Eu quero muito ganhar esse presente! Eu não posso deixar cair! Vai! Coloca bem certinho! Bem certinho! Ah! Ganhei o presente meu! Uhul! O que será que é esse presente? O que será que é? O que é isso? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Uau! Que legal! É uma máquina de milkshake! Eu preciso usar esse mini dinheiro na maquininha de milkshake! Como que funciona? Coloca o dinheiro na maquininha! Isso! Uau! Agora eu escolho qual eu quero! Qual você quer? Esse! E o que acontece? Aí eu aperto e ele sai! Que legal! Deixa eu colocar um também! Eu também quero! Eu vou pegar um e coloca aqui! Como é que... Isso! E eu quero esse aqui! É! Que legal! E o que esse botão faz? Olha! Caiu o dinheiro! Ele devolveu! Olha! Dá pra pegar infinito! Essa boneca tá muito doente! Eu vou fazer uma cirurgia dela! Porque eu sou médica! Dudu, eu encontrei uma coisa muito estranha dentro dela! O que? Uma escova de dente! Nossa! Isso tava dentro da boneca! Ela deve ter engolido enquanto escovava os dentes! Nossa! O que mais tem aí, Carol? Ah, não, Dudu! Não pode ser! O que? Olha o que tem aqui dentro! Nossa! Tem uma panela dentro da boneca! Como assim? Ela foi comer comida e comeu a panela! Parabéns! Parabéns! Parou no confete! Vai ficar tão bom esse bolo com confete! Vai ficar muito gostoso! Estrelinhas! Esse é o seu bolo e é a sua vez de rodar a roleta! Tomara que eu tire algo bem gostoso, bem bom e super gostoso! O que será? O que será? O que será? Tomara que seja pimenta! Não, pimenta não! Pimenta não pode! Pimenta não! Não, não, não! Vai ser pimenta! Não, não, não! Pimenta! Não pode, não pode, não pode, não pode! Pimenta! São pimenta gigante! Eu não quero o meu bolo com pimenta! Você quer deixar o seu bolo mais bonito? Sim! Então roda de novo, vai! Roda de novo, vamos ver no que vai parar! Tomara que parem numa coisa bem ruim! Não! Vai parando e vai rodando e vai rodando e vai parando e vai parando e vai parar! Não, 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 não! Você sabe o que é isso? O que? É pedra! Você vai ter que botar pedra no seu bolo! Pode colocar, vai! Pode colocar! Vai ter que colocar bastante pedra em cima do bolo! Tava tão bonito! E agora vai encher de pedra! Eu não vou comer! Não pode comer bolo com pedra! É verdade, não pode comer bolo com pedra! E agora já era o seu bolo de estrelinha! Você quer tentar de novo? Sim! Mas você não pode tirar as pedras e nem as estrelinhas! Vai! Aperta pra rodar a roleta! Vai rodando a roleta! O que será que vai parar? Tem bastante coisa ainda pra parar! Vai rodando e vai parando e vai parando e vai rodando e vai chegando e vai chegando! E vai parar no brócolis! Vai parar no brócolis! E esse é o pior bolo de todos! Bolo de chocolate com estrelinha, pedras e brócolis! Fute! Dudu, você é inscrito no canal? Eu sou inscrito sim! Eu também! E todo mundo que gosta da gente tem que se inscrever no canal agora! Uhul! Tchau!